Amor expulsa hoje Mas foi uma excelente concorrente Espero ter-te como concorrente outra vez Tu sou eu a dizer Muito em breve, mas eu não mando nada nisso A gente foi uma excelente concorrente E gostava muito Obrigada, Teresa, obrigada E só foste expulsa hoje Estás muito sexy tu, é? Não, não, não Vai para o pé dos teus companheiros A gente já fala, tá bom? E amanhã Temos um lugar especial reservado para si Na mesa da consoada da Casa dos Segredos Todos juntos vamos passar o Natal em família Ai, ainda não sabe Eu vou, eu vou Para a casa amanhã eu vou E prepare-se para um programa especial de Natal E nos esquece de ver lá amanhã Beijinhos, até amanhã